Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje está muito legal. Vou compartilhar com vocês hoje uma inspiração de ceia de Natal completa com entrada, prato principal, sobremesa, para vocês se inspirarem em fazerem aí a sua ceia de Natal, fazer alguma receita, tá bom? Vou mostrar para vocês o que eu gastei para fazer essa ceia de Natal completa. Vai ficar, gente, até R$260,00. Vou fazer umas mini pizzas de entrada. Vou estar fazendo o prato principal, meninas, frango com molho de laranja. Vou fazer também um arroz à grega com castanhas. Vou fazer uma salada de repolho com manga. Vai ficar muito legal. A sobremesa vai ser uma sobremesa bem diferente, que eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Vai ser, gente, um pavê de panetone. Vai ficar muito deliciosa essa ceia. Espero muito que vocês se inspirem para fazer aí na casa de vocês. Estou muito feliz de gravar para vocês esse vídeo, né? A ceia completa de Natal. Espero muito que vocês gostem, gente. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito de gravar mostrando receitinhas novas aqui para vocês. E essas receitas são todas novas e vocês vão amar acompanhar. Vou mostrar em detalhes para vocês os valores de todos os itens que eu comprei para a gente somar, né? E ficar dentro do nosso orçamento de R$260,00. E serve, gente, tranquilamente, 8 a 10 pessoas, tá? Também vou mostrar para vocês uma mesa posta, natalina, para vocês se inspirarem. Vou decorar a mesa, né? Para o Natal. Vai ficar muito lindo e vocês vão amar. Se inscreve no canal se você não for inscrita para acompanhar tudo por aqui. Deixa muito, muito like nesse vídeo e bora lá para mais um vídeo. Vou fazer esse frango, gente, que eu comprei, ó. Ele foi R$52,30. Ele é um frango assa fácil. É um frango que já vem temperado, mas eu vou fazer um outro molho bem gostoso. Vou compartilhar com vocês o molho de laranja para colocar por cima dele. Então vai ficar bem diferente. Vou colocar para assar, porque ele demora aí umas 3, 4 horas para assar. Vou colocar ele para assar e também vou deixando o valor de tudo na tela, né? Para a gente somar e ver quanto que vai ficar a nossa ceia de Natal completa. Ele, gente, já vem com um saquinho, né? A gente vai tirar esse pacote aqui. Vem com um saquinho próprio para assar, tá? Já vou colocar para assar e mostro para vocês. Olha, gente, aqui está falando direitinho como tem que fazer, tá? A gente retira essa embalagem de fora e vem essa embalagem aqui que é própria para o cozimento. E aí o lado de cima tem que estar assim, ó, para cima, né? Como é o que mais demora, né, gente, para assar, vai ser a primeira coisa que vamos fazer da nossa ceia de Natal. Coloquei o frango aqui. E aí eu vou olhando. Pode ser que ele termine antes, né? Vou até tirar esse forrinho aqui, ó, gente. Está lá. Aqui está tudo que a gente vai usar para a nossa ceia, para a sobremesa, para a entrada, prato principal. O frango, eu já mostrei o valor para vocês, né? Então a gente vai somar tudo depois para ver quanto que vai ficar a nossa ceia, né? E aí, meninas, eu vou começar mostrando para vocês e deixando o valor de cada item na tela, tá? Ó, esses dois ovos aqui, vamos pôr R$0,50 cada ovo. Então eu vou colocar R$1,00, tá? Os dois ovos, que eu já tinha em casa também, não precisei comprar. O panetone da Tome, ó, ele é R$14,00. O creme de leite, meninas, eu paguei R$2,29 em cada. Vou usar três, né? Vou usar para a sobremesa. Vou usar para o molho de laranja. E o leite foi R$3,69, tá? Um litro. Vou usar também, só que eu nem vou usar um litro, né? Acho que eu vou usar metade. Molho de tomate foi R$1,35. O leite condensado foi R$4,39. O lacto, gente, foi R$6,99, ó, tá até o valor aqui. Essa uva passa foi R$7,60. Aqui, meninas, tem castanha do caju, que eu vou colocar no arroz. O arroz vai ser com castanha. Vai ficar bem bom, né? Aqui tem um pouco de tomate cereja, que eu vou usar. Foi R$2,81. A cebola roxa, meninas, ficou R$3,72. A folha de louro foi R$2,00, que é o tempero que eu não tenho. Os outros temperos eu tenho, né? A manga foi R$5,78. O repolho foi R$3,03, tá? Aqui também tem o vinho, meninas. O vinho. Esse é o vinho branco seco, tá? Eu vou usar um pouco no arroz. E também para a nossa ceia, né? Para quem gosta de vinho. Esse vinho foi R$36,99. Tem cebola normal aqui, que foi R$3,44. Tem também laranjas, ó. As laranjas foi R$5,23. Aí comprei esse tomate, foi R$3,84, tá? Cheio de cheiro, né? Foi R$3,50. O cheiro verde, que é o coentro e cebolinha, foi R$3,50 também. Vou usar uma cenoura que eu tinha na geladeira, tá? Eu não comprei agora, eu já tinha na geladeira. Essa massa de pizza, para fazer a entradinha, tá? Foi R$7,90. Essa farinha, gente, eu tenho em casa. O marido pagou em média de R$10,00 nela. Mas eu vou usar só um pouquinho, né? Vou usar também mussarela. Para fazer as entradinhas. Essa aqui foi R$16,00, mas eu não devo usar tudo. Aí, gente, comprei também banana e maçã. Devo estar colocando na nossa ceia um pouco, né? A maçã foi R$8,57 e a banana foi R$10,07. Agora eu vou passar para vocês o valor que ficou, tá bom? Coloquei o frango para poder assar, que ele também demora bastante, né? E a segunda coisa que vamos fazer vai ser a sobremesa. Porque a sobremesa tem que ficar gelando em umas 3, 4 horas. Se puder fazer no dia antes, gente, ainda fica bem melhor. Vamos fazer um pavê de panetone. Primeira vez que eu faço, eu amo panetone, né? Se você não quiser fazer com panetone, você pode usar a bolacha maisena, né? Substituir se você não gosta de panetone. Pode usar o panetone de frutinha também, se quiser. Eu vou usar esse chocolate. Mas, gente, eu acho que fica maravilhoso. Me conta aí se vocês gostam de panetone. Vou usar, gente, ó. 500 ml de leite, duas gemas. Uma estourou. Um creme de leite, um leite condensado, um panetone e também um chocolate, tá? Um chocolatezinho desse aqui. Agora eu vou começar misturando aqui os ingredientes. Depois eu vou ligar o fogo. E aí Tchau, tchau. Agora, gente, que eu vou misturar aqui, liguei o fogo, tá? Aí a gente tem que ir mexendo até engrossar, até virar um creme bem bonito, com cuidado pra não derrubar. Enquanto eu tô fazendo aqui o creme, eu já vou cortar o panetone. Deixa eu pegar aqui uma faca. Eu vou cortar ele assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou cortar ele assim, ó. Ó, em tirinhas finas. Gente, esse panetone tá muito cheiroso. Parece assim que ele tá bem molhadinho, sabe? Eu amo panetone, gente. Olha isso. Esse aqui é da marca Tome, né? Que eu encontrei no supermercado. Você viu que eu comprei na compra do mês, gente? Mas nós comemos. Ó, vai ficar bem assim. E uma concha aqui, pra ver a textura do creme. Mas a hora que ele dá uma esfriadinha, ele vai engrossar mais, né? Ó, gente. Tá muito gostoso. Eu já aprovei, tá muito bom. O creme dá uma esfriada, ele já tá pronto. Eu vou fazer a ganache. Que vai a ganache por cima do cabelo, tá? O ganache, gente. Eu coloco o chocolate, né? Esse aqui, ó. No micro-ondas. Eu vou deixar um pouquinho pra fazer uma raspinha. Eu vou deixar esse aqui pra fazer uma raspinha, sabe? Pra ficar pronto. Creme de leite. E aí, essa mistura, eu levo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Pra virar ganache. Já volto com o ganache pra mostrar pra vocês. O ganache ficou assim, meninas. Ó, não ficou muito escuro. Mas derreteu o chocolate com creme de leite, tá? Vai ficar assim. E agora, vamos começar a montagem do nosso pavê. Um pouco do creme. Pronto. Aí agora, vamos colocar, né? O panetone. Eu cortei bem fininho. Tá até quebrando, peraí. Ó, eu cortei bem fininho. Pra ficar bem molhadinho. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esse alho aqui tá amassado com um pouquinho de sal, tá? Então vou deixar refogar aqui. Vou colocar a pimenta de cheiro, vou colocar uns pedacinhos aqui pra refogar. Não coloquei toda a cebola, gente, ainda ficou um pouco aqui, tá? Acho que eu piquei bastante, a minha cebola não era tão pequenininha. Então acho que umas três cebolas, gente, ou então quatro cebolas pequenas, tá bom. Eu vou fazer essa quantidade e aí a outra cebola eu uso pra outra coisa, né? Coloquei um pouco de sal. Tô colocando uma faça, vou colocar um pouquinho de uma faça. Aqui tem coentro e cebolinha. E agora vou misturar, deixar dar mais um refogado, ó. A cebola deu uma boa fritadinha. Eu tô colocando essa farofa que eu já tinha, que eu mostrei pra vocês, ó. Vou provar o sal pra ver se tá bom. Essa farofa já tem sal. Acho que que delícia que fica essa farofa. Se não gostar de uva passa, a gente não precisa pôr, tá? É opcional, tá bom? Olha o tanto que fica bonito. Vou pôr mais. Acho que eu vou pôr todo esse restante, ó. Acabei de provar. O sal tá perfeito. O docinho da cebola deixou a farofa num sabor incrível. Tá perfeito, gente. Olha isso. Perfeito, perfeito. Eu só faço e me falo, tá? Aqui é o pimenta de cheiro. Aqui é o pimenta que dá um gostinho bom. Mas se você quiser usar óleo poró, quiser usar outro ingrediente, tá? Aqui eu vou triturar um pouco essa castanha de caju assada. Vou triturar, mas eu vou colocar depois que o arroz estiver pronto. A castanha, uva passas, né? E também cenoura ralada. Mas isso vai ser depois que o arroz estiver pronto. Agora eu vou refogar o arroz. Vou usar um pouco do vinho que eu mostrei pra vocês. Então o arroz vai ficar com um sabor bem diferente. Aqui agora eu vou colocar o alho pra dar uma dourada. E vou colocar também a pimenta de cheiro. Vou pegar ali o arroz. O arroz, como eu também tenho em casa, eu vou usar bem pouco, gente. Eu não somei, né? No nosso somo total. Porque é uma coisa que praticamente todo mundo tem, né? Em casa é o arroz. Vou colocar também, gente, a folhinha de louro. Vou colocar umas... Duas folhinhas de louro. Já vou colocar... A pimentinha de cheiro. Vou colocar também um pouco da cebola, gente. Sabe a cebola que sobrou? Vou colocar agora, ó. Tá refogado, né? Eu deixei refogar só um pouquinho. Vou colocar o arroz. Vou mexer. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora, meninas, aqui eu vou colocar o quê nesse arroz? Um pouco de vinho, tá? Vou colocar, ó. Esse vinho que eu gostei pra vocês, que eu comprei, né? Ó, ele é legal que ele é só de rosquear. Não tem aquela rosca. Então, eu não precisei chamar o marido pra poder abrir pra mim. Aí, eu vou colocar uma meia xícara ou um pouco assim, ó. Esse tanto, tá? E agora, eu vou esperar evaporar esse vinho pra depois colocar a água, tá? Ó, eu tô refogando bem, né? Assim que o vinho evaporar, que eu acho que já evaporou, a gente coloca a água pra refogar, né? Pra cozinhar. Agora, eu vou fazer a salada, tá? A salada, eu vou colocar repolho. Vou colocar manga. Tomatinho cereja. Cebola roxa. Vou mostrar pra vocês. Vou ralar aqui, ó, assim, gente, ó. Peguei um ralador maior. Vai ser mais fácil, gente, pra ralar. Vou ver se eu ralo aqui, ó. Assim. Que é mais rápido. Fica desse tamanho assim. Tchau, 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 tchau. Tirei o frango pra poder tirar esse plástico, gente, ó, já tá douradinho. Aí peguei um pouco desse caldo pra fazer o molho de laranja, ó, o caldo do frango, sabe? O frango tá praticamente assado, aí eu vou deixar ele mais um pouquinho pra dourar mais um pouquinho, né? Tirei um pouco da água, né? E vou preparar agora também o molho, molho de laranja pra colocar nele. Vou fazer aqui o molho de laranja, ó, recolquei o alho. Aí vou colocar o chifre de uma laranja, vou colocar o creme de leite, mostarda, ó, vou colocar um pouco de mostarda. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vou misturar. Vou deixar isso aqui engrossar e vou colocar também um pouco do caldo do frango. E é só engrossar, gente. Vou pegar aqui. Vou colocar um pouco desse caldo do frango. Só um pouquinho. E agora é só mexer pra engrossar. Vamos. 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Cinco, dez minutinhos, eu acho que já tá bom, vou colocar na airfryer. Tchau. Tchau, tchau. Coloquei nessa cestinha, algumas frutas. O arroz, gente, ficou muito gostoso. As crianças estão gritando aí de fundo. E agora eu vou finalizar o frango pra colocar lá na mesa. Frango, o frango ficou pronto, gente. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou colocar um pouco do molho por cima. Vou deixar uma travessinha com o molho pra poder servir no prato. E vou colocar um pouco aqui em cima. E também vou decorar com laranja, tomate em cereja, pimenta de cheiro. Vou fazer isso agora. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 Ficou muito legal A comida ficou maravilhosa Me surpreendi porque ficou muito bom O molho de laranja só façam Gente, fica muito, muito saboroso O pavê de panetone Gente, que delícia Só façam aí, vem me contar Se você fez, se você gostou Muito obrigada por ter chegado Até o final comigo Fico muito, muito feliz com a sua companhia Amo cada uma de vocês Já desejo pra vocês um feliz Natal Um próspero ano novo Que Deus esteja abençoando o seu lar A sua casa, a sua vida Que vocês prosperem cada dia mais Que Deus nos abençoe Nesse ano que vai vir Fico muito feliz que vocês continuem Aqui comigo em 2024 Pra gente aí Gravar vários vídeos legais pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo Carol